Ele mandou você lá pra champa, você deu uma porrada de malhadinho, foi? Não, malhadinho, cara. O meu sobrinho também passou a ler mesmo, conversa a história com malhadinho. Malhadinho, ele nunca foi muito fã do boxe, não. Apesar que ele tem um pai que é um grande pugilista, Jair foi... Seu malhado? É, malhado. Malhado foi uma grande referência no boxe profissional aqui da Bahia. Todo lugar que eu passo, que eu vejo a galera das antigas, infelizmente eu não tive a sua oportunidade de ver ele lutando, mas eu consegui ver ele fazendo alguns sparrings. Mas a galera que é da época dele fala muito bem, sabe? Era um cara que era pegador pra caramba. E eu cheguei a ver ele fazendo sparrings, realmente ele era muito duro. E Rangel também. Rangel era um grande lutador também. Não tanto quanto o Jair, porque o Rangel é mais técnico, porém o Jair é muito mais agressivo e forte. Então a mão pegava, o cara caía. Conseguia finalizar. Exatamente. E Malhadinho aí que entra. O Malhadinho ia lá, mas ele nunca foi muito fã. Quem gostava muito do boxe era o irmão dele. O irmão dele que infelizmente acabou desaparecendo. Era canhoto. Esse irmão dele sempre estava lá treinando. Eu fazia muito toquinho com o irmão dele. E o Malhadinho hoje, que hoje é malhadão, né? Ia lá só visitar, ia lá, olhava assim tudo. Ele sempre foi muito amante do jiu-jitsu. Quer dizer que o Malhadinho era carcaça de galinha? Era, era xinxar. Rapaz, não chame o rapaz assim, não. Era xinxar. Hoje ele se tornou um grande atleta, um menino bastante dedicado. Eu acho que é isso, né? A questão do esporte surgir na favela, surgir na comunidade. Muitas pessoas nos perguntam o que nos motiva. Eu vejo que o que nos motiva é a vontade de vencer. Principalmente nós que saímos da favela, que olhamos um para o lado, olhamos um para o outro e não vemos perspectiva de vida. E aí, quando surgem essas oportunidades, a gente abraça com unhas e dente, que é o caso dele. Foi um menino que realmente é de grande inspiração. É um menino que eu tenho muito orgulho hoje de ver onde ele está. Eu até me emociono, porque... Eu lembro uma vez que ele, falando em relação ao patrocínio, perguntou a mim se eu não conseguia alguma coisa para ele. Aí eu tinha dito a ele, cara, é difícil. É difícil para mim, que já estou com o nome. Imagine para você que ainda está chegando. Então, tenha paciência, que sua hora vai chegar. E aí, ver hoje, sabe? Ele conseguindo desbravar o mundo com grandes resultados, tendo os retornos merecidos, que tudo isso aí é só mérito dele, que ele plantou lá atrás, sabe? Com dedicação, mesmo não olhando as circunstâncias, as dificuldades. Então, assim, é orgulho, sabe? Orgulho, não só para o país, mas principalmente para a família, para as pessoas que conviveram com ele. Então, para mim, falar de malhadinho é falar de uma palavra chamada orgulho. Ele mesmo até falou com a gente aqui, conversando, que ele chegou a pensar em desistir até algumas vezes do UFC, do MMA em si, na verdade, bem antes de entrar no UFC, justamente porque não tinha patrocínio. Por isso. Ele tinha que pagar a luta nessa luta. Exato, é como eu estou falando. Eu vi várias vezes. Tem uma vez que ele me chamou. Eu estava descendo e tudo, ele me chamou. Ele disse, pô, Adriana, será que você não consegue um patrocínio desse aí para mim, não, velho? Eu disse, pô, cara, não tem como. Eu não tenho. Eu não tinha. Isso foi lá atrás, antes de ele entrar no UFC, de ele fazer algumas outras lutas aí de sua importância. Acho que ele tinha aí na segunda, na terceira luta dele ainda. Eu creio que ele vai lembrar disso. Então, assim, hoje ele entende. Hoje ele entende o quanto isso realmente é difícil. Mas, assim, o massa foi que ele não desistiu, cara. Sabe? Ele não desistiu. Infelizmente, a gente vê grandes atletas com grande potencial, meninos podendo chegar, sabe, a se tornar um grande popó com grandes resultados, mas muitos desistem, porque ou você trabalha para pagar as suas contas e sobreviver, ou você vai treinar. Como é que você vai treinar? Então, assim... Entra psicológico. É, entra tudo. É conta atrasada, é alimento, quem tem filho é o filho, como é que faz, escola, tudo. Pois é. E aí eu falo da parte dele, de ver ele hoje num lugar, num patamar que ele está hoje, é que ele não desistiu. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu sei de onde ele veio. Eu sei a dificuldade que ele passou. É como eu disse, cara. Lá a gente não tem nada. Aqui a gente não tem nada. O que a gente tem é a vontade de vencer. É o que faz o nosso diferencial. E aí, quando aparece um amigo ali, pô, vamos aqui, a gente vai aqui, estamos aqui junto aqui, que está aqui colado com você, pega no seu braço, sabe? Está aqui, vamos aqui, treina aqui, faz isso aqui, faz aquilo outro. Mas é barril, velho. Ser atleta aqui no nosso país é barril dobrado, como diz nós aqui. É lutar duas vezes, né? Ah, cara, dentro e fora. Ele até tem o galpão da luta, né? É, o galpão da luta. O murro na cabeça, né? É um lema lá. O murro na cabeça e amassado no chão. Massacrânio. É isso. Aí ele está falando lá que ele recebeu o convite, né? Para poder morar nos Estados Unidos, para poder ficar por lá. Ele falou, não, cara. Minha raiz está aqui, minha comunidade está aqui. Eu quero devolver o que eu consegui aqui. Ele falou, perdi muitos amigos. Ele perdeu o irmão dele, perdeu amigos também. Mas ele falou, eu entro na rua e saio da rua, todo mundo me abraça, todo mundo fala comigo, eu tenho o respeito das pessoas, né? E eu quero mostrar para as pessoas que é possível vencer. Eu quero mostrar para a minha comunidade que o preto da favela pode chegar aqui e vencer, né? É fácil, não. Mas que é possível, é. Eu quero mostrar para essas pessoas. Ele falou aqui com a gente, né, na entrevista. Ele quer mostrar que, sim, é possível vencer e ir morando aqui, estando aqui. Na verdade, no final desse conto, ele quer servir de exemplo, né? Que, porra, pode ir além, né? Na verdade, Tiago, assim, ó. Ele já é um exemplo. Exato. É aquilo que eu acabei de falar. Chegar onde ele chegou e da forma que ele chegou, cara, não tem explicação, não tem palavra. Mas o que eu vejo também, tipo assim, ele já chegou, mas, assim, aí começa a aparecer essa oportunidade. Entendeu? É óbvio que você treinar nos Estados Unidos e deu uma coisa e você treinar aqui é outra. Né? Então, assim, aí... Estrutura e tal, né? Exatamente. Chega um momento, chega um momento na nossa vida, na nossa carreira, como atleta, tipo assim, tipo, no UFC, os atletas lá fora, não só no UFC, mas, assim, em todas as modalidades, os treinadores, os atletas, eles começam a estudar o seu oponente. E lá fora é assim. Eles estudam, eles começam a ver qual a qualidade que você tem, o que de bom que você tem ou de ruim que você não tem e começam a trabalhar em cima daquilo. Então, assim, eu acho válido, tipo assim, uma oportunidade dessa de morar nos Estados Unidos para poder crescer, progredir, sabe? Tipo com uma Amanda Nunes. Eu acho que isso aí não é falta de humildade, isso aí você não vai deixar de ter as suas raízes. Aperfeiçoamento profissional. Exatamente. O Maradinho falou que ele não tinha, na academia que chamaram ele, não tinha uma quantidade suficiente de lutadores do peso dele. Mas aí, cara, aí entra agora a equipe e ele... Para levar a galera? Para poder fazer a contratação das pessoas que ele quer. Que aí agora se torna o profissionalismo. Aí entra agora o profissionalismo. Tipo, lá atrás não era tão profissional porque eu não tinha condições para poder manter a minha equipe a quais eu queria. Então, aí agora entra o profissionalismo, já que eu tenho certas condições que eu posso pagar. Ó, Piscite, eu quero você aqui, que você é o peso pesado. Você é uma atleta do boxe, eu quero você aqui. Vamos aqui para você fazer esse parco comigo, vou te dar tanto aqui por mês, ou como é que você queira receber, e aí vai. Então, assim, eu acho que essas oportunidades a gente não pode jogar fora. mas, né, ele, né, ele, né, creio que ele deve estar sendo bem orientado, creio que ele deve estar sendo bem direcionado a saber realmente. A equipe do Galpão realmente é uma equipe espetacular, os meninos sempre, foi, foi a raiz dele, isso aí realmente eu lembro com, eu sei muito bem disso, é a raiz da vida de Malhadinho, são os caras do Galpão, e aqueles caras ali realmente são um monstro, né, são realmente, como eles falam, tem uns lema deles que são um murro na cabeça aí até o fim.